Pois é, quebrei a cara, agora eu vivo, bebo, beijando a garrafa Foi só o que sobrou, daquele nosso amor, eu tô de mãos atadas Vagando as madrugadas, perdido na rua, com saudade sua Um litro de cachaça pra me consolar, amenizar a angústia Me deixou na lona, e só agora veio à tona a minha tristeza Eu tô de bar em bar, eu tô de mesa em mesa, misturando cachaça com cerveja Olha o que você fez, deixou tudo bagunçado, peito machucado Voltei a beber com força e apitar cigarro, minha conta no vermelho, meu carro amassado Olha o que você fez, deixou tudo bagunçado, não tenho mais nada Levou até o meu cachorro vira-lata, não teve dó de mim Vagando as madrugadas, perdido na rua, com saudade sua Um litro de cachaça pra me consolar, amenizar a angústia Me deixou na lona, e só agora veio à tona a minha tristeza Eu tô de bar em bar, eu tô de mesa em mesa, misturando cachaça com cerveja Olha o que você fez, deixou tudo bagunçado, peito machucado Voltei a beber com força e apitar cigarro, minha conta no vermelho, meu carro amassado Olha o que você fez, deixou tudo bagunçado, não tenho mais nada Levou até o meu cachorro vira-lata, não teve dó de mim Ingrata Olha o que você fez, deixou tudo bagunçado, peito machucado Voltei a beber com força e apitar cigarro, minha conta no vermelho, meu carro amassado Olha o que você fez, deixou tudo bagunçado, não tenho mais nada Levou até o meu cachorro vira-lata, não teve dó de mim Ingrata Agora eu tô dormindo e abraçando, beijando a garrafa Eu tô dormindo e abraçando, beijando a garrafa